Muito boa tarde. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Suelen. Tudo bom? Estou bem. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Suelen, eu sou gestora do Teia Mulher. Iniciamos aí mais uma live, seguindo a nossa programação do Foco Empreendedor do mês de setembro, voltado à gestão de tempo, de nome Quanto Tempo Tempo Tem. Então, a gente já está nessa trajetória aí algumas quintas-feiras e hoje retornamos para dar continuidade ao nosso processo, certo? Sejam muito bem-vindos, quem está chegando aí com a gente. E hoje tem um pouquinho mais de conteúdo, né? Falando um pouquinho mais, né? Na verdade, podemos trazer aí vários temas ao longo desse processo dentro do Pilar Gestão de Tempo. E hoje vamos falar sobre teoria e prática, né? Isso aí. Parte para a guerra hoje. Hoje é a parte... Mão na massa? O que a gente faz com isso tudo que a gente está falando, né? E a gente vai ver como é que... Vai ver a parte filosófica também, né? A parte do conteúdo e tal. Mas vamos falar sobre como colocar na prática, né? É isso. Maravilha. Boa tarde para quem está chegando aí. Gratidão para quem está dando essa moral para a gente. Compartilhem com outras pessoas a live também. O conteúdo é bem importante e tal. E é isso. Bora lá, gente. Bora lá. Estamos entrando, aquecendo, nessa quinta-feira. Hoje já deu uma garoada aqui em São Paulo. Aqui também. Não sei como está aí, Fabi. Mudou, mudou. Hoje amanheceu chovendo também. Chovendo, não. Tipo uma garoinha mesmo. E agora o tempo está bem fechado. Mas está bem agradável. Porque ontem fez um calor horrível aqui. Nossa. Ai, horrível. O rio... Não, assim, né? É porque o sol, o calor é bom para a gente estar na praia. Exato, né? Dentro de casa sem ar-condicionado, fica puxado aqui dentro. Mas é isso. Mas a gente gosta. Empreendendo no calor, já fica mais difícil, né? Um pouquinho mais apertado, mas está tudo bem. Está tudo bem. Maravilha. Vamos compartilhar aqui. Deixa eu ver. Arrasou. Boa noite para quem está chegando. Boa noite, Isabelle. Seja bem-vinda. E vamos lá. A gente sempre tem aqueles momentos iniciais que a Fabi passa um pouco da teoria. E depois a gente segue aí com as nossas trocas, sugestões e afins. Isso aí. Já está tranquilo? Estão vendo o material? Sim. Então está bom. Está ótimo. De novo, obrigada por estar aí compartilhando com a gente. Compartilhem a live também. Indiquem a live. As lives ficam gravadas, né? Então a gente tem um acervo aí com os conteúdos. Hoje a Tata está falando com uma amiga minha que ela falou que ia maratonar. Ia pegar da primeira, da segunda, para poder assistir hoje a terceira. E a gente ainda tem mais um encontro, né? Na próxima semana. Então vamos lá. A gente vai começar falando, pensando, né? Por que a gente tem que fazer um planejamento? A gente terminou o último encontro falando disso. Porque, assim, às vezes a gente tem uma noção muito errada, muito ruim de planejamento, né? Que a gente vai fazer o planejamento e ele vai gerar ansiedade em nós. Que ele vai deixar a gente frustrado, porque a gente planeja e não consegue cumprir. Só que isso não é um problema do planejamento. Não é um problema nosso quando a gente faz a... A gente para para criar esse planejamento, né? Essa questão da ansiedade e da frustração que a gente fica é porque muitas vezes a gente faz um planejamento baseado em expectativas falsas. Porque a gente está baseado numa referência, num referencial que a gente tem, por exemplo, de empreendedorismo às vezes que se prega nas redes sociais. De um empreendedorismo fácil, romantizado. De uma coisa de faça pouco, enriqueça rápido. E aí a gente faz nosso planejamento baseado nisso e realmente esse tipo de planejamento vai gerar frustração, expectativa falsa e ansiedade. Planejamento é para a gente fazer de forma tranquila, assertiva e madura. Eu considero o planejamento uma das ferramentas mais essenciais para a empreendedora. Para os empreendedores em geral, né? É impossível a gente manter um negócio ou fazer um negócio crescer sem o planejamento. O empreendedor não pode se dar ao luxo de agir como se... Assim, ao Deus dará, né? Na teoria do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. O pessoal fala disso, né? Então, tipo assim, a gente não pode se dar a esse luxo. A gente tem que ter o mínimo do planejamento. Porque o planejamento, ele vai trazer para nós o senso de como as coisas estão. Ele traz a consciência, né? Porque o planejamento é aquele momento que a gente analisa, né? O que a gente vai priorizar, que a gente vai falar até sobre isso hoje. Então, assim, planejar é essencial para a empreendedora, entendeu? Então, quando a gente vai planejar, a gente pensa onde a gente está, onde a gente quer chegar e como a gente vai chegar. Eu até uso uma analogia nas minhas postagens lá no Instagram, do GPS, né? Quando a gente vai usar um GPS, vai usar o Waze, hoje em dia um aplicativo, né? Que é mais famoso. Quando a gente vai usar o Waze, a gente está disposto a ir a algum lugar, né? Então, a gente pega o aplicativo, a primeira coisa que a gente bota no aplicativo é o destino. A gente não define primeiro o caminho, a gente define para onde a gente quer ir. E aí o aplicativo dá esse recurso para nós de dizer quais as possíveis rotas a gente pode seguir. O planejamento é muito isso. A gente primeiro tem que saber onde a gente quer chegar. Ah, eu quero chegar em tal lugar, eu tenho uma mini meta. E aí você vai fazer o planejamento de forma consciente para que você tenha várias rotas, assim como o próprio GPS te dá. Ele te dá várias possibilidades de caminho, né? A gente não tem um caminho só. Quem usa o Waze sempre ou já usou o GPS sabe disso. Às vezes você está numa rota e aí ele tem um engarrafamento, aí você pede um desvio de caminho, é a mesma coisa com o planejamento. Você faz o planejamento e você prevê um destino e uma possível rota. E se no caminho você tiver um imprevisto, você ajusta uma outra rota, porque é para isso que serve o planejamento. A gente tem meios de sair, de ir ao mesmo destino por outros caminhos. O planejamento vai evitar que a gente tenha retrabalho, refaça coisas. Porque quando a gente não tem planejamento, a gente não tem processos, né? E aí a gente perde muito tempo com as mesmas coisas. Vou dar exemplo de atendimento ao cliente. Eu trabalho com atendimento. E eu sempre tenho um processo de atendimento. O cliente chega até mim e eu sempre faço uma abordagem inicial que pode seguir um script, vamos dizer assim. E aí, quando eu não tenho processo, cada vez que o cliente chega eu vou pensar no que eu vou falar, em como eu vou falar, né? Porque eu não estou parando para prestar atenção em quais as dúvidas mais comuns dos meus clientes, quais as dores desse cliente e tal. Então, assim, eu estou sem processo. O planejamento é isso também, estabelecer processos, né? E o processo é isso. Imagina toda vez que o cliente chega até você, você tem que pensar no que você vai falar, em como você vai ofertar. Você não sabe direito as formas de pagamento que você vai oferecer para o seu cliente. Você não tem processo porque você não planejou. Vamos falar de uma confeiteira. Aí eu chego lá, como cliente, eu chego até a confeiteira para fazer um pedido de bolo. E aí a confeiteira não tem uma tabela, não tem a variedade de massas e recheios para já estabelecidas, né? Não tem os valores, não tem uma forma de pagamento já pré-estabelecida. A gente tem que ter, eu brinco, a gente tem que fazer uma arte para cada coisa, né? Recebeu, atendeu, pós-venda e tal. Porque, assim, um dos fatores principais para nós empreendedores, a gente que lida com clientes direto, é o atendimento. O atendimento é primordial. Eu posso dar um exemplo, assim, eu vou fazer um orçamento de, enfim, doces para uma festa com duas doceiras. E aí eu tenho uma doceira que tem um trabalho excelente, que tem doces muito bons, mas eu já perguntei para ela há três dias o valor do doce, até hoje ela me respondeu. Eu tenho uma outra doceira que tem um doce mediano, que tem uma qualidade aceitável, mas que me atendeu, foi super cortês, se tem processo, já me mostrou as tabelas, os preços, enfim, essa questão de estabelecer processos não desumaniza o processo não, tá, gente? A gente pode fazer, ainda que a gente tenha processo, a gente pode fazer um atendimento diferenciado, isso não impede. Mas ter o processo evita o retrabalho, evita que toda vez que você vá fazer aquilo, você tenha que pensar naquilo novamente. Porque você já pensou, estabeleceu como funciona, da melhor forma que funciona, e isso você consegue através de pesquisas e testes que você faz com seus clientes. Então, assim, o planejamento serve para tudo isso, estabelecer processos, verificar rotinas, né, e procedimentos. O planejamento, ele te permite ter uma questão que é fundamental para nós também, para aumentar a nossa produtividade, que é ter presença nas atividades. Porque quando a gente está sem planejamento, a gente começa a fazer uma coisa, e hoje eu vi até na internet uma teoria que eu achei interessante, que é a teoria do objeto brilhante. Quando você começa, inicia um processo, e aí você olha para um outro, inicia um projeto, e olha para um outro projeto, e fala, pô, mas aquele projeto ali é tão legal, acho que eu vou fazer aquilo ali. E aí você iniciou aquele, larga aquele para ir ver aquele outro. Aí começa o outro projeto, aí olha para um outro projeto, e ele está mais brilhante que o outro projeto. Então, tipo assim, a gente está sempre começando coisas e não terminando, isso é falta de planejamento também. E aí no final do post, o cara falava assim, tipo, por que ao invés de ficar procurando sempre objetos mais brilhantes, a gente não começa a polir o nosso próprio objeto. Tipo assim, pegar o projeto e organizar o projeto, isso serve para o seu empreendimento, e serve para as metas que você tem dentro do seu empreendimento. Evita os distratores, que eu falei sobre foco atencional, que o foco atencional não é a capacidade de forçar a atenção em um lugar, é a nossa capacidade de se desligar das questões distratoras. Então, assim, o foco atencional vai ser muito poupado se a gente realizar um planejamento. Estabelecer rotina, que as pessoas falam muito dessa questão da rotina como sendo uma coisa negativa, mas a rotina é extremamente positiva, a gente tem que ter rotinas e processos para que o nosso empreendimento cresça. A gente não vai aguentar um crescimento, uma explosão de crescimento de atendimento, que é o que a gente deseja, mas a gente não vai dar conta de fazer se nós não tivermos planejamento. E aí, quando nós fizermos o planejamento, é importante que a gente pense nessas coisas aqui para depois a gente dizer que o planejamento é o nosso grande vilão. A gente tem que ter objetivos atingíveis e claros. Não adianta... O planejamento não se baseia em sonhos, ele se baseia em coisas que eu possa realizar. Os sonhos são nossos, que a gente tem que manter para a gente se manter vivo, que aquelas coisas que a gente deseja e tal, nem todos pode ser que a gente consiga realizar, mas a gente tem que alimentar isso, porque é o que nos leva, o que nos move é a realização dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Mas quando a gente vai fazer um planejamento para o nosso negócio, é interessante que a gente veja objetivos que a gente percebe que pode realizar. E o interessante, quando a gente pensa em planejamento, os investimentos em projetos são sempre de médio e longo prazo de realização. Quando a gente for entrar em um projeto qualquer, a gente tem que pensar nisso. Porque senão, o que acontece? Eu entro em um projeto sem pensar, sem estabelecer o planejamento e sem pensar em quanto tempo eu demoro para alcançar aqueles objetivos. E aí eu começo e começo a fazer e não dá certo de cara, porque leva um tempo para as coisas funcionarem, retornarem, retorno financeiro e tal. E aí eu fico triste, desisto do projeto, é investir tempo, dinheiro. Isso é uma tragédia para a gente, porque a gente não tem esse tempo para investir, nem o recurso financeiro. Então, às vezes, eu acho que você tem que aprender, fazer, testar, absolutamente. Eu concordo que o conhecimento parado, ele não estabelece transformação. transformação. Para que nós tenhamos transformação nos nossos negócios, a gente tem que aprender e aplicar. Mas aprender e aplicar dentro de um planejamento. Porque, assim, quem pode se arriscar muito também é quem tem já um recurso estabelecido ali. Nós, posso falar por mim, pequenas e microempreendedoras, a gente não tem nem tanto tempo para investir em tantos projetos, nem dinheiro. Então, a gente tem que pensar bem, como é que a gente evita alguns riscos. A gente planeja, porque quando a gente planeja, a gente vai olhar e falar, isso aqui não dá para mim. Vou botar a mão e o braço não vai alcançar ali. Então, assim, eu sou muito defensora do planejamento. Tem que ser em documento físico, você tem que ou botar no papel, ou botar no aplicativo, ele tem que estar ali. Muitas vezes, eu vejo as pessoas falando assim, tem que tirar isso do papel. Aí eu fico, mas já botou no papel? É um passo. Porque, muitas das vezes, quando a gente fala que você tem que tirar do papel, a gente nem tirou da cabeça. Porque quando você tira da cabeça, você consegue perceber, tipo, isso é realizável, isso é atingível, isso não é atingível. Eu dei um exemplo no meu Instagram sobre isso. Eu tenho um sonho de fazer uma viagem e eu sempre achei meio que inalcançável. E aí eu sentei para fazer o levantamento de quanto custa, viagem, passagem, acomodação e tal, e eu percebi que é possível. E aí é um investimento de longo prazo, é um planejamento para longo prazo, um objetivo de longo prazo, mas é realizável. E eu não tinha essa noção e eu ficava nessa agitação. Eu tenho que ter meios de fiscalizar esse planejamento. Como é que eu consigo ter indicadores de que o meu planejamento está funcionando? Eu tenho que estabelecer metas intermediárias. Se eu tenho um projeto de longo prazo, eu tenho que ter metas intermediárias porque aí eu vou conseguir perceber se eu estou evoluindo dentro do meu planejamento. O planejamento é uma ferramenta que tem duas coisas que você tem que tomar cuidado no planejamento. você não deve fazer e ficar preso ao planejamento. O planejamento não é corrente. Você faz o planejamento para colocar em ação. Porque tem gente também que fica preso nessa parte do planning, né? Eu fico ali planejando, 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 planejando e não coloco na prática. Mas também não pode ser algo que você faça, vá para a prática e abandone. O planejamento é algo para você revisitar, ver se está tudo bem, refazer, reestruturar, enfim. Eu coloquei aqui mais ou menos uma meta de 30 minutos por semana para a gente parar para ver o nosso planejamento da semana, não só aquele planejamento daquela semana ali, mas ver os planejamentos de longo prazo também, ver esses indicadores, se a gente está conseguindo, se nós estamos caminhando na direção da realização daquelas metas que a gente colocou no planejamento. E aí tem essa, essa, esse conceito administrativo, essa teoria administrativa, que é o PDCA, né? É planejar, executar, checar e agir. E aí a gente, planejamento aqui, né? O passo inicial, o pontapé inicial. E aí depois eu vou executar. Planejei, e aquilo que eu falei, planejamento não é corrente, você tem que se libertar e botar em ação. E botei em ação o meu planejamento. E aí eu vou fazer a análise das métricas, né? Eu vou ver se funcionou, como é que foi isso e tal. Aí tem gente que chega, faz o planejamento, né? Algumas pessoas planejam, executam e querem voltar para planejar de novo. Tipo assim, ah, mas não deu certo, eu quero mudar, eu quero fazer tudo de novo. Não, calma, você tem que deixar o sistema rodar inteiro para que você possa voltar para planejar. Não dá para voltar para planejar se nós não terminamos a testagem daquilo que a gente está tentando fazer, né? Eu executei, e aí eu tenho que verificar, eu tenho que ir para as métricas e medir no que eu acertei, no que eu falei, no que eu posso continuar, no que eu não posso continuar. Se eu não fizer essa avaliação do que eu executei, planejamento não serviu de muita coisa. E aí eu vou agir para implementar. funcionou e tal, então isso vai rodar. Caso não tenha funcionado, não rodou perfeitamente, eu volto para replanejar, alterar essa rota, como eu falei do GPS lá no início, né? A gente vai estabelecer o destino, vai ter as rotas, mas eu posso mudar as rotas no meio do caminho. E aí você tem uma melhor gestão de risco, né? E isso também deve ser pensado quando você vai fazer o planejamento, para você não falar que o seu planejamento está escravizando, né? Você vai fazer uma análise de probabilidade e tempo, que é aquilo de objetivos atingíveis, né? Eu tenho que planejar coisas que eu perceba que eu consigo dar conta da realização daquilo ali. E eu tenho que prever os imprevistos que são previsíveis. Porque tem coisas que a gente sabe que pode ser que aconteçam. Essas coisas que a gente sabe que pode ser que aconteçam devem estar previstas no nosso planejamento. E tem que ter uma folga no planejamento. Um bom planejamento, não é um planejamento que você tem de segunda a sexta, todos os horários do seu dia tomados. Não é um bom planejamento. Em primeiro lugar, nós já falamos disso aqui em outros encontros, a gente tem que ter o espaço do descanso. Então, planejar, tem que contemplar o descanso. Planejei, contemplei o descanso, contemplei os cuidados comigo, contemplei os cuidados com a minha saúde, alimentação, tempo para tudo isso dentro do meu planejamento. Eu tenho que colocar uma folga no planejamento, que é momentos da minha semana, por exemplo, ou do meu projeto em que eu não estou fazendo nada. Por quê? Esse momento de que você separou para a folga, ele vai ser tomado pelos imprevistos que não tem como prever. Porque se você não tiver colocado essa folga no seu planejamento, esses imprevistos vão quebrar o teu planejamento todo e aí você vai ficar com aquela sensação de que o teu planejamento não funcionou. Mas na realidade é porque você não fez planejamento direito. Então, o planejamento é muito demonizado, mas ele tem tudo para nos auxiliar. É porque a gente não sabe usar a ferramenta. Então, aqui eu trouxe exemplos de aplicativos que vão nos ajudar nessa organização. A gente tem o Smarter Time que você vai inserir ali o que você faz para você ter um levantamento de tempo de quanto você gasta em cada tarefa. Tem o Google Calendário, o Google Calendário você vai inserir. Vou mostrar depois a tela do Google Calendário aqui, só para vocês darem uma olhadinha. O Google Calendário você vai, como uma agenda, você vai inserir os compromissos ali, os horários e tudo direitinho. E o que é bom do Google Calendário? Tanto no computador, que você não precisa instalar, ele está na nuvem, ou se você baixar um aplicativo para o celular, ele vai te alertar a respeito das tarefas que você tem para realizar. Então, é muito bom. Eu não vivo mais sem Google Calendário. você tem como alterar as cores, tipo de eventos, tipo, se for trabalho, você bota vermelho, se for lazer, você bota azul, se for, sabe, fornecedores, se for pagamento, você vai estabelecendo cores ali e ajuda muito. Tem o Evernote, assim como o OneDrive e tal, são aplicativos de nuvem. O Evernote, ele tem uma organização mais tipo de segmentação, de projetos, e o OneDrive é para tudo. Todos os aplicativos que trabalham em nuvem, os sistemas que trabalham em nuvem, plataformas de nuvem, agilizam muito o nosso trabalho. Por quê? Primeiro, porque você está com tudo na nuvem, então, qualquer máquina que você acessar, você tem acesso aos seus documentos, né? Por exemplo, você não está em casa, mas você precisa de um documento, está na nuvem, então, já agiliza muito enquanto empreendedor. E também, outra ferramenta que é muito bom, que você pode compartilhar os seus arquivos que estão na nuvem. Então, você precisa compartilhar o seu arquivo com alguém para fazer alterações nesse arquivo ao mesmo tempo, online ali. Eu estou ali com alguém, tipo, estou fazendo um texto, um planejamento no Excel ou no Word. As pessoas podem fazer a alteração ali, online, ao mesmo tempo, então, a gente consegue trabalhar no mesmo documento. Então, acho que todos os aplicativos e plataformas de nuvem são muito interessantes para ajudar a agilizar e otimizar o uso do nosso tempo, né? E o Habit Bull é bom para inserção de novos hábitos, né? Para a gente, ele vai alertando sobre novas demandas que a gente coloca ali. Tem outro aplicativo também que é muito bom, que eu não vivo sem, só que eu não consegui a logo dele em PNG, por isso que ele não está aqui, mas ele está aqui que eu vou compartilhar com vocês na tela também, que é o Trello. O Trello, ele usa uma filosofia de gestão que é, assim, em colunas, né? Eu vou falar sobre essas filosofias de gestão no nosso último encontro, no próximo, que vai ser imperdível, vai ser muito bom. todos foram bons, mas não adianta, né? Faltar o último, tem que estar no último porque vai ter o fechamento com chave de ouro. E aí, é uma filosofia que eu faço colunas, né? O que eu tenho a realizar, o que eu estou realizando e o que eu já realizei, que ali você tem o feedback, né? Você bota ali os teus testes e as tuas impressões sobre aquilo que você está fazendo. E o Trello, você também pode compartilhar. Então, você vai criar ali as colunas e você vai arrastando os cards de uma coluna para outra de acordo com o ponto do processo que você tiver, né? E aí, você também pode compartilhar, as pessoas podem mexer ao mesmo tempo. Então, ele era um aplicativo, ele foi um aplicativo pensado para gestão de projetos, né? Que você tem uma equipe em que várias pessoas precisam saber. Por exemplo, eu tenho uma equipe, eu e mais duas pessoas. Eu e mais uma pessoa, tanto faz. E tem as tarefas lá, independente de eu falar com a pessoa, eu tenho lá as tarefas e eu sei se a pessoa está executando ou se já finalizou aquela tarefa ali. Então, para um projeto às pessoas envolvidas, não necessariamente sócios e tal, mas sim, eu vou fazer um projeto, um evento que eu tenho eu e mais três pessoas que vão prestar serviço para esse mesmo evento. Se a gente faz um tralho e compartilha, a gente vai estabelecer as atividades que vão ser feitas no início e aí, ao longo do projeto, a gente não precisa nem estar muito em contato porque a gente vai vendo ali se tiver algum atraso, a gente vai falar, pô, fulano, ou se alguma tarefa depender da outra para ser realizada, falar, fulano, eu preciso que você termine tal tarefa. Ah, não, já terminei. Então, ajeita lá no Trello. Então, você consegue gerir o projeto nesse aspecto e otimiza muito o tempo. A gente tem que fazer, quando a gente vai iniciar o nosso planejamento, a gente tem que pegar as tarefas que chamam mais a nossa atenção, que estão ao nosso redor. Então, eu vou pegar o meu negócio e vou ver o que está ali chamando a minha atenção que precisa ser realizado. E eu vou pegar essas tarefas que eu sei que precisam ser realizadas e vou dividir em quatro grupos. o primeiro grupo é a prioridade, como já aprendemos num outro encontro, prioridade única, não tem plural, é uma só, aquilo que é primeiro. Então, vou separar a prioridade, separar dessas demandas o que é urgente, o que é importante e outros. Segundo passo, identifiquei as questões, terceiro passo, na verdade, identifiquei as questões, primeiro passo. separei nesses quatro grupos, segundo passo. Terceiro passo, já sei o que é a prioridade, quando eu fui filtrar, eu já identifiquei minha prioridade. O terceiro passo, e muito importante, você vai pegar esses outros e vai descartar. Porque se não é prioridade, não é urgente e não é importante, você não precisa fazer, certo? Então, assim, é distrator, isso vai fazer com que você perca o seu tempo, perca o seu foco e tal, então, a primeira coisa que você vai fazer, cancelou outros, não tem outros. E aí, depois você vai organizar, os seus projetos nessa ordem aqui. Só que aí você vai partir para um outro estágio de análise. Você vai, nessas tarefas, você vai olhar quais as tarefas que são de execução rápida. Eu chamo de execução rápida tarefas que levam até cinco minutos para serem realizadas. É de execução rápida? Faz agora. Filtrou tudo, viu? O que é prioridade, urgente, importante, o que é outro, descartou. E aí você começa a olhar nas tarefas todas ali, o que é de execução rápida. leva menos de cinco minutos. Faz na hora. Programa uma tarefa muito rápida de fazer, porque aí vai te atrapalhar sem necessidade. Depende de outra pessoa para fazer? Se puder, delega. Passa para outra pessoa fazer, porque economiza o seu tempo. Se não puder, programa. Tem um horário específico para acontecer? Tipo, é um médico, é uma reunião e tal? Programa. Google Calendário. Vai lá para o Google Calendário, porque aí você vai se libertando. Você viu a execução rápida? Fez. Depende de outra pessoa, pode delegar? Delega. Não pode delegar? Programa. Tem horário específico? Programa. Porque você não está protelando, onde você está colocando ali dentro do teu planejamento para a data que tem que fazer. E aí você vem naquele tripé que você estabeleceu ali. Prioridade urgente, importante. Primeira ordem de investimento de energia, o que é a prioridade? Porque a prioridade geralmente é uma crise, um problema que você está ali. Então você tem que resolver primeiro as crises. A gente tem um incêndio, a gente apaga o incêndio primeiro. Depois a gente vê o que é urgente, porque essas questões que são urgentes, geralmente são questões que se acumuladas vão virar uma crise. e vão virar a nossa prioridade. Então a gente tem que cuidar dessas questões que são mais urgentes para que elas não virem uma crise. E aí depois, por ordem de importância, eu vou realizar as minhas tarefas mais importantes. Porque as que não são importantes eu já descartei. Por que eu estou falando toda hora nisso, gente? Porque é tão importante quanto saber o que deve ser feito é saber o que não deve ser feito. Porque o que não deve ser feito são aqueles objetos brilhantes que a gente fica mudando de foco toda hora que impedem a realização do nosso planejamento. Então é muito importante que a gente saiba o que a gente não deve fazer e descarte isso. Essas aqui são técnicas mais avançadas que eu vou falar na próxima aula, que são as questões... Na próxima... No próximo encontro que eu vou falar sobre a parte mais teórica. Enfim, eu vou tentar mudar de tela aqui. Não sei se eu sei fazer isso, mas acho que eu sei. Aqui, vocês estão vendo o Google Calendário? Tá, Su? Acho que sim. Estou sim. Ah, tá, show. Pode seguir. O meu calendário está aqui, eu tenho as datas aqui, né, do meu lado esquerdo, superior aqui, né, aí eu vou aqui em criar, e aí ele vai abrir aqui o evento para mim. Eu vou colocar um título do evento e tal, não sei o que, salvou. Se eu quiser mudar, ó, o evento de posição, ah, não é dia 16, quero mudar para o dia 17, ele vai mudando, tá? E aqui, quando você vai mudando, você vai vendo que o horário vai mudando, né? Então, você pode agendar e trocar esses agendamentos. E aí, você cria um outro evento, e esse evento aqui, como vocês podem ver aqui no canto esquerdo inferior, eu tenho umas cores aqui, ó, aniversário, lembretes e tarefas. Isso aqui não é do azul, não é evento da empresa, é aniversário. Aí eu vou vir aqui e vou editar, né, e aí eu posso... Ah, fiz errado. Eu vou clicar com o direito e, meu Deus, e agora? No ao vivo, como é que faz? Para trocar de cor, Fabiola, aqui. Eu clico com o direito e aparecem as cores aqui, ó. Lá está verde claro, aniversários, é aniversário de alguém, eu troco. Então, você começa a identificar aqui nessa tela por cores os seus eventos, né, porque você vai criando as cores ali no teu lado esquerdo inferior, você vai criando de acordo com as cores os seus compromissos, você pode até botar assim, vermelho para os mais urgentes, enfim, você vai fazendo várias etiquetas ali de cores e vai gerenciando aqui a execução e quanto tempo você levou, enfim, isso aqui é vida, tá? Isso aqui é vida. O Trello, que é o que eu falei que usa essa teoria de gerenciamento, que é a gerenciamento que é... Então, é o nome desse template aqui, Kanban, que é a fazer, fazendo e feito, né? Então, eu tenho aqui templates que vêm prontos e aqui embaixo eu tenho os que eu já estou fazendo, que eu uso muito Trello. Você vai abrir um template já pronto, ele vem com sugestões até, que foi alguém que criou e disponibilizou, né? Mas está lá, ó, Black Log, Design, Fazer em Andamento, Revisão, e aqui você, dentro dessas etiquetas, você vai criando a descrição. Se você quiser usar para postagem e tal, é muito legal. Você bota uma miniatura do teu post, do teu conteúdo que você quer botar na tua rede, você já faz a legenda, assim, serve para longo prazo. Você teve um insight, você quer guardar aquele insight ali e aí você já separa. Se você quiser... Eu quero fazer uma série de stories, eu quero fazer um lançamento de um produto, eu quero botar ali as etapas de lançamento. Ah, eu vou fazer aquecimento, eu vou gerar necessidade, necessidade, desejo, aí depois eu vou fazer uma postagem linkando com isso, depois eu vou fazer oferta, e depois eu vou fazer gestão de atendimento, depois eu vou fazer pós-venda. Você vai separando o teu processo todo ali em quadros, no Trello, e vai separando em etiquetas. É muito bom para fazer gestão de processos. Outra coisa que eu vou falar também de gestão de tempo, de aplicativos para ajudar a gente para otimizar o uso do nosso tempo, para a gente que está trabalhando muito com rede social agora, principalmente o Instagram, é o estúdio de criação do Facebook. O estúdio de criação do Facebook é do Instagram, é o dono do Instagram também, porque a gente não pode botar nossa cena do Instagram em outros lugares. O estúdio de criação ajuda você a agendar as postagens, você tem que ter só uma página do Facebook, que seja igual ao seu Instagram, do mesmo nicho, do mesmo padrão de atendimento, e aí você vai sincronizar essa tua página do Instagram com essa tua página do Facebook. E aí você vai, quando você for para o estúdio de criação do Facebook, você vai abrir lá e você pode reagendar as suas publicações simultâneas para o Facebook e para a página do Instagram. Isso também para gestão de tempo. Para mim, foi assim, vida, eu não vivo mais sem o estúdio de criação do Facebook, porque eu agendo as minhas postagens da semana e vou só trabalhando o dia a dia ali. Gente, é isso. No próximo encontro, eu vou falar sobre as filosofias de gestão de tempo, vou trazer todo o acesso ao material do que eu falei ao longo das lives aqui. Quando eu falo material, vou trazer links de aplicativos, eu vou trazer links de vídeo, falando sobre técnicas mais profundas, sobre algumas técnicas que eu vou falar no próximo encontro, enfim, eu vou trazer um resumão de material e de links para vocês já poderem acessar tudo isso que a gente falou aí. É isso. Deixa eu parar aqui. o compartilhamento. Foi? Está fechado o seu microfone. Pensei que você... Certo, maravilha. Está me escutando agora? Estou, estou, estou. Show. É isso, gente. Agora a gente inicia o nosso momento de trocas, perguntas, porque é maravilhoso ter um norteamento nesse momento inicial de teoria e o nosso processo final da live é sempre debatendo, achando, ouvindo, né, o que vocês acham sobre o tema e a ideia é que a gente entenda que como vocês se planejam, né? Que aí vocês também podem compartilhar que às vezes o que funciona para você funciona para outro empreendedor. e às vezes a dúvida de um é a dúvida de outro também, né? E a gente vai responder e já responde um monte de gente porque vão ter essas dúvidas ou então a pessoa nem sabe que tem aquela dúvida ali e alguém fala e aí fala realmente isso é uma questão para mim também e tal. Enfim, é sempre trocar, é sempre muito enriquecedor para esse processo. É bom, já trago a minha já. Então já vou trazer a minha. Por quê? Eu sou o tipo de pessoa que eu amo ferramentas, inclusive o Evernote é maravilhoso, gosto muito, mas eu por já ter usado bastante, hoje em dia eu já consigo ter algo mais prático no sentido de ter um bloquinho de notas e usar meio que a mesma tabulação no bloquinho de notas, né? Como se fosse como se fosse o Evernote porque às vezes não tem internet na rua, essas coisas e eu preciso sinalizar alguma coisa, eu sempre vou lá, deixo um, só vou lutar dar o meu negócio para isso, anotar insights, tem um que é só para ideias, tem outro que é só para sprints, no caso, o que eu preciso fazer nessa semana para dar andamento à minha entrega final do mês, então tem coisas que é isso, empreendedor, tem coisas que não depende só da gente, a gente está tentando resolver, só que às vezes sai totalmente do controle, né? E está tudo bem também. Sim, com certeza, e sair do controle é que ajuda a gente com o tempo e com a maturidade a ter mais controle, né? Porque assim, a gente só experimenta o acerto através do erro também, né? A gente não nasceu assim para, tipo, eu estou aqui acertando sem de tudo e tal, a gente vai, é um teste eterno, eu acho que é isso, aprendizagem, teste, enfim, eu acho que é bem por isso, mas isso tudo, quando você falou sobre isso, isso é bem o planejamento, só que você já tem isso mais, está dentro de você já, porque você já faz algum tempo, então você consegue fazer esse processo fluir mais. Eu gosto muito dos aplicativos porque fica salvo, né? Tipo assim, eu tenho um problema sério com o papel, eu amo o papel, tipo, livro, eu tenho dificuldade de ler já um livro digital, mas apesar de ter o aplicativo, eu tenho dificuldade, eu gosto de papel, e gosto muito de escrever, tem vários bloquinhos aqui em volta de mim, post-it e tal, só que eu perco, eu perco, aí eu fico assim, cara, eu tenho certeza que eu anotei isso, eu tenho certeza, porque eu não tenho essa sacada de você botar um bloco, um caderno, certo? Que aí eu não vou perder tanto, eu anoto em papéis soltos, aí perco, então para mim o aplicativo funciona, porque fica salvo ali na nuvem, e também eu gosto dessa coisa da nuvem, eu estou viciada em nuvem, já senti isso aqui só na fala aqui, mas porque a gente não fica preso ao nosso computador, isso é muito legal, qualquer máquina que você tiver, você entra ali e aquele arquivo está lá, você precisa compartilhar com alguém e aquele arquivo está lá, eu acho isso sensacional, mas isso que você falou, porque você tem muito isso já em você, né? não, mas foi uma mudança de mindset, né? Quando eu percebi que para empreender o planejamento tinha que ser algo fluido e não ser aquela coisa chata do negócio, né? Porque muitos dos empreendedores veem ainda como uma coisa chata, tipo, ó, eu odeio parar para planejar gente e eu aprendi a pegar gosto. planejar, assim, quando você, é aquilo que eu falei, a gestão do tempo tem muito a ver com a senhora do planejamento, você acaba criando o hábito de dar presente a você mesmo, porque quando você planeja e realiza, você está se gratificando, é uma forma de você medir o seu rendimento, como você consegue saber que está indo bem se você não tem métrica? Tipo assim, ué? Aí você fala, fiz coisa para caramba e você nem sabe o que fez, tipo assim, porque você não estava estabelecido para você, eu não consigo entender, eu acho que essa questão das pessoas terem esse problema com o planejamento, essa questão da expectativa desse ideal que a gente tem, essa coisa romantizada, tipo assim, ah, meu planejamento é, me prende, me faz mal, me incomoda, porque você quer um planejamento que não é humanizado, que não é ideal, tipo assim, que não é assertivo, que não é prático, aí você faz o planejamento para você, né? Não é adaptado para a sua realidade. não adianta você botar lá de oito da manhã às dez da noite atividade e falar, caraca, eu vou ficar mega produtivo agora, cara, isso não é planejamento, isso é outra coisa, isso não é planejamento, planejamento tem que respeitar, não, vou precisar parar, vou precisar descansar, eu vou precisar, essa tarde aqui, ficar vazia, porque eu tenho que ter um espaço para fazer o que surge de imprevisto, você tem que ter espaço vazio no planejamento, planejamento significa que você vai encher o seu tempo de coisa para fazer, eu acho que tem essa distorção também do entendimento, sei lá, eu acho, é uma sensação que eu tenho, pode ser que eu esteja errada. não, esse ponto é um ponto muito sensível, né, quando você traz, talvez se você odeia planejamento, é porque você não está adaptando a sua realidade, e você não precisa se tornar um louco do tempos e movimentos, né, tipo, agora eu tomo água, agora eu sento, agora eu só vou focar aqui, exato, agora eu vou focar aqui de maneira forçada, não, é até aquela fluidez, técnica Pomodoro, que você, essa metodologia que você trouxe no último, que é você ter uma atenção plena, se concentrar 25 minutos, realmente, porque por muitas das vezes, algo que eu escuto muito, né, inclusive de muitas empreendedoras, é que, ai, quando eu sento para fazer, alguém vem e me interrompe, tá, então vamos mudar, vamos mudar essa abordagem, a partir do momento que você falar, dentro do seu planejamento, que você vai se dedicar 25 minutos para cuidar do seu negócio, não tem filho, não tem marido, não tem ninguém que vai tirar você desse posto, então você vai falar assim, olha, agora eu estou aqui, estou disponível para vocês, mas se eu sentar ali no meu cantinho, por isso que é primordial, ter um espaço de trabalho, né, se eu sentar ali, se eu ficar no quarto, eu não, ninguém me interrompa, por favor, e isso é definitivo, e isso realmente muda, porque você tem que apresentar para as outras pessoas, apresentar que você está empenhado naquela atividade, e que ela não é prioridade, exato, que é o seu trabalho, e que ela não vai ser prioridade naquele momento, se ela quiser alguma coisa de você, tem que ser antes, tem que ser com aviso prévio, sabe? É, porque aí você educa as pessoas sobre planejamento também, entendeu? Quando você planeja, você estabelece essa rotina para quem está ao teu redor, tipo assim, olha só, existe um planejamento aqui, tá? Então assim, no meu planejamento, tem espaço para você? Todo o espaço do mundo, planejado. Entendeu? Exatamente, exatamente. E você trouxe até aquele exemplo, né, que tem uma pessoa que você conhece, que se passa do time, que ela falou, tô aqui com você meia hora, encontrei de meia hora, se você continua falando, ela licença, não, não precisa chegar nesse extremo. É, claro, não é, não é, é aquilo que a gente está falando, tudo é adaptável, e você trouxe muito bem isso, você vai estabelecer o que é fluído e funcional para você, perfeito isso. E isso é a questão que as pessoas falam sobre humanização do processo de planejamento, entendeu? Mas isso aí é meio que, tem que fazer, você tem que ser assertivo no que funciona para você, né? Eu estou trazendo aqui uma visão geral, Fabíola, isso aí não vai funcionar para mim, tudo bem, você vai fazer de um jeito que vai funcionar para você, mas eu te dei aqui a visão ampla, certo? Dos processos. Se aquilo ficou muito chato para você, você faz de outro jeito que funcione para você, mas não planejar não é a saída, não é a solução. Não é, gente, e não planejar é um saco sem fundo. Você se vê que aí vem estresse, várias patologias aí contemporâneas, porque você fica atolado, porque ao mesmo tempo você quer fazer as entregas, quer desenvolver as paradas, só que você se atola de atividades simples do dia a dia que extraem o seu tempo, que é precioso, né, Fabíola? Algo que você está me ensinando muito. Raríssimo. No processo da gestão do tempo, ele é precioso. Os dez minutos que eu parei ali para tomar uma água, eu vou curtir tomando aquela água, tomando aquele suco. É incrível como fazer essa gestão. Valoriza ter os espaços de folga, né? Porque quando você está de folga, tipo assim, descansando, se cuidando, fazendo alguma coisa, você fica tipo, cara, eu planejei isso aqui e custou para caramba para eu ter esse tempo aqui. Agora eu vou, sabe? É, eu vou aproveitar isso aqui, entendeu? Vou trazer até um exemplo. Vou trazer até um exemplo ali na prática. A gente começou o Foco Empreendedor Gestão de Tempo e teve o feriado, não teve? Prolongado. Foi, foi. E eu falei assim, eu preciso de fato não trabalhar no feriado prolongado. Eu necessito. O que eu vou fazer para isso? Antecipei tudo. Mas fui até o último. Até os últimos minutos do segundo tempo, da sexta, para fazer as entregas. No que eu fiz as entregas, e dei o tique, no sprint, falei, não, essa aqui, consegui, 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 consegui. E, ó, semana que vem, é um recomeço. Entendendo que a semana vai começar na quarta. Sim. Mas, beleza, tá tranquilo, eu não vou ter prejuízo nesses quatro dias em que eu decidi ficar off. Menina, não teve coisa melhor. E, de fato, eu consegui aproveitar esse tempo, eu consegui desligar a mente. No entanto, que eu fiquei até sem celular. E eu nunca tinha conseguido viajar e não ficar no celular. O quê? Você não tinha planejado? Exatamente. E aí você fica com pendências, pontas abertas, né? E aí você fica assim, você não curte os teus momentos. Porque, tipo assim, você não planejou aquilo ali, entende? Aquilo tá meio que acontecendo na sua vida. Você não foi planejar. Quando você planeja, você fala, não, cara, eu sei que eu resolvi minhas prioridades. Eu posso ficar sem celular. Eu resolvi o que tinha que resolver. Qual é a coisa urgente que tem? Então, tipo, muito perfeito. Muito perfeito isso aí. Não, foi maravilhoso. Porque duas coisas calharam. Sem internet. E também, ok, tudo bem também, não tem nenhuma pendência. vida que segue. E isso, de fato, é grandioso, assim, sem romantizar. Sim. Porque no mundo que a gente vive hoje, a globalização, mídias sociais, tanto para o negócio quanto para a sua vida pessoal, te engole. Fora a sua vivência do dia a dia, porque você ainda é uma pessoa adulta, cheia de responsabilidade, tem filho e afins, sabe? Então, se a gente não prezar e repensar a gestão do tempo como um ponto de saúde mental, vai ficar complicado. Já está complicado, né? Vai ficar pior. Eu fico pensando nisso hoje em dia. Tipo assim, como eu penso, como a gente está pensando um caminho totalmente inverso do que as pessoas pensam. Tipo assim, o planejamento, ele leva a saúde mental, ele melhora a questão de não adoecer. Como tem muita gente brigando, que não, mas eu quero ser livre, eu não quero ter planejamento, não sei o quê. E aí você fica solto ali, tipo, aconteceu, vai acontecendo. Tipo assim, eu entendo que nem todo mundo funciona do mesmo jeito e eu acho isso ok, eu acho isso até muito bom que as pessoas funcionem de formas diferentes. O que eu não entendo é não ter planejamento. Ter planejamento diferente, eu acho ótimo. Formas de gestão diferentes, eu acho ótimo. Mas sem gestão, eu não consigo entender. Eu não consigo entender como a pessoa consegue administrar um negócio sem planejamento. Tipo assim, você sabe, por exemplo, já aconteceu muito isso comigo. Eu já tive uma sócia num negócio que eu tive que eu empreendi e já participei, eu já fui motorista de aplicativo. Só que era cooperativo, não era aplicativo, porque eu não era chique, eu sou antiga. E aí, era sempre motorista de táxi, mas era táxi executivo. Os caras nem sabiam se ganhavam dinheiro, porque não tinha o mínimo planejamento financeiro. E aí eu fui para lá, fiz um caderninho de finança, vendi para eles, dei mais aulinha de educação financeira, botei todo mundo na linha, de a gente anotar até as balinhas quando a gente parava para pegar um cliente ou outro nossos lanches e tal, e a gente descobriu que a gente não ganhava dinheiro, a gente trocava dinheiro. Porque essa sensação de que eu estou trabalhando o dinheiro está entrando ali naquela hora e eu pago a conta, essa sensação de que eu estou ganhando o dinheiro. Mas se você vai, isso afeta na tua precificação em tudo. Você tem que conhecer o processo inteiro. Tipo, eu comprei isso com o cliente, eu tinha um e-commerce sex shop, e aí eu vendia, revendia de uma marca. Se o cliente vai pedir ou tiver que entregar, é um valor. Se eu for entregar, mandar pelo correio, é outro valor. Então, antes de precificar, eu tinha que pensar isso tudo. Muita gente não pensa nesse, o que parece óbvio, muita gente não faz. Você fala, cara, você ganha quanto? Ah, eu boto três vezes o valor. Mas a questão da precificação é toda junto com essa questão maior que é o planejamento. Que maior ainda que é a gestão do tempo. Tipo assim, ah, eu não tenho tempo de fazer porque eu tô aqui, vamos dizer, uma confeiteira, fazendo bolo todo dia. Cara, então você vai parar de atender esses bolos todos, vai sentar e vai planejar o teu negócio pra você poder crescer. Então você vai ficar a vida inteira fazendo um monte de bolo, trocando dinheiro, porque você não tem tempo pra precificar o teu produto direito, você não tem tempo pra estabelecer processos, pra gerir o teu negócio. Como você vai crescer? Tudo bem, se você não quiser crescer também. Tipo assim, não, aqui pra mim tá bom, Fabiola, eu cheguei num lugar aqui que tá tranquilo. show. Aí você tem que estabelecer isso pra você e você vai ficar bem com isso, né? Mas se você pretende crescer, a demanda pode explodir de uma hora pra outra, que hoje em dia tem muito isso, né? A gente com o mundo virtual, você viraliza, né? E aí viraliza, vem uma demanda que você não tá preparada pra receber ali porque você não tem gestão, entendeu? Você não pensou nisso nunca. E se ficar grande? Porque se tiver pequeno, você pode fazer muito individualizado e sem processo. Mas grande, com muito cliente, tem que ter processo, senão tem que ter planejamento, senão não vai não. E a galera, tá comentando aí? Sim, sim, a Ana Paula, eu não vou conseguir colocar, fixar na tela, tá extenso, eu vou ler aqui por fora, Ana Paula Nascimento, coordenadora dos TEAS, aí maravilhosa, ela diz, as pessoas estão tendo muitas dificuldades em entender o seu organizacional e isso, inclusive, impacta na gestão do nosso tempo. Somos os famosos metidos, ao invés de compreenderem que estamos sendo comprometidos com as nossas demandas de trabalho, estudo, saúde e vida, onde é, onde é um respeito conosco e com eles também. Perfeito, Ana Paula, muito bom, exatamente isso. A gestão, o processo, primeiro a gente tem que entender a seriedade do nosso negócio, né, quando a gente começa a fazer gestão, porque a gente entende que o nosso negócio é importante e ele merece ser gerenciado, porque é o nosso investimento de vida, aquilo ali, você não está tendo um negócio e esquecendo que você está botando a sua energia vital ali, né, então quando você para para gerir o seu tempo, para gerenciar o seu negócio, processos e tal, planejamento, tudo é respeito a você, ao seu trabalho, ao seu tempo, à sua saúde e ao seu cliente também, né, para entregar melhor. Total, total, e a gente necessita necessita ir para esse lugar, né, sair dessa estatística de que por falta de planejamento e gestão financeira, os negócios quebram, 75% dos negócios quebram em dois anos, então. É, essa é uma estatística do Sebrae, né, porque, porque isso, porque tem muito disso, né, porque não é um hábito nosso a gestão, né, de nós brasileiros, então a gente tem uma veia empreendedora muito grande, a gente tem, tá, muitos negócios explodindo, aí a parada tá, pega fogo, mas a gente não consegue, é, fazer isso funcionar muito tempo, né, a longo tempo, a longo prazo, a gente não consegue ter uma expectativa de vida muito grande para o nosso negócio porque a gente não trabalha com planejamento. Até porque não nos foi ensinado em escola, mas estamos aqui agora buscando esses saberes, com pessoas incríveis como você, né, eu acho que o caminho é esse, sabe, o futuro aprimoramento, a busca pelo conhecimento diário, porque o empreendedor, ele vive esse looping mesmo, ele sempre tem que estar mergulhando nos processos, conhecendo temas, porque de alguma forma ele consegue aplicar aquilo no negócio, isso é fato, tudo que, muitas das coisas, assim, que eu sei hoje é por causa dessa locomotiva doida, né, que é empreender e que eu preciso estar ligada, sabe? Não, tem um negócio que você falou naquela... Perdão. E não posso ser superficial também, né, eu preciso entender como que funciona o mecanismo das paradas. você falou uma parada naquele encontro da gente que foi o empreendedorismo é uma atividade extremamente disruptiva e isso ficou em mim, porque é mesmo, né, é assim, a gente muda a nossa mentalidade, a nossa forma de entender a realidade, de lidar com a realidade, porque o empreendedorismo, ele tira a gente dessa caixinha, né, dessa coisa que a gente foi, né, você tem que ser assim para ter sucesso, você tem que ser assado, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E aí no empreendedorismo a gente faz uma inversão disso, né, porque a gente se coloca à frente na responsabilidade de gerir aquilo ali, que é o diferente de... Que não é um problema esse CLT, mas é um comportamento diferente, é um... A gente tem até essa corrente que a gente chama de intraempreendedorismo, que a gente entende o empreendedorismo como um grande apanhado de comportamento, não é uma questão mais comportamental, então, independente se você está no seu negócio ou numa empresa, você tem um comportamento empreendedor. E aí numa empresa a gente chama de intraempreendedorismo, mas, assim, muda quando você está no seu negócio a tua forma de ver o mundo, eu percebo isso em mim, tipo, mudou muita coisa na minha vida empreender, não só a nível de ah, no meu negócio, não. Primeiro que eu trouxe um network fora do amor, eu conheço gente pra caramba agora, foi muita troca, eu conheço essa maravilhosa aí, ó. Olha essa, Fabiola, não aguento com isso aí, quero levar, quero trazer para São Paulo. isso aí, me leva, eu vou. Ai, não vejo a hora de passar tudo isso, gente. A Kátia, ela está dando um boa tarde aqui com a Abdi Taipas, presente, é isso, Kátia, soma com a gente, vamos trocar aí o que você está achando do tema, tem alguma colaboração para fazer nesse sentido. A Ana Paula também comentou aqui, eu vou ler por fora, sempre agregando bastante, Ana, é demais. Obrigada, Ana. Fabiola, algumas pessoas têm muitas dificuldades com plataformas, com manuseio, com plataforma e manuseio de ferramentas tecnológicas. Tem um exemplo simples no papel ou caderno que possamos começar a fazer essa gestão de tempo para depois migar para as ferramentas? Também tem o Dica, hein? A sua até falou com a gente aí. Você pode comprar um planner normal de papelaria ali e fazer o Google Calendário. O planner de papelaria é o Google Calendário ali. Você tem a semana ali e aí você vai fazer exatamente o que você faz no Google Calendário e no planner de papelaria, tranquilo. O Trello é uma metodologia que eu vou até falar na próxima semana, vou trazer essas metodologias que eu estou chamando de a parte filosófica, que é as teorias. Mas é isso, é você botar uma coluna do que deve ser feito, uma coluna do que está sendo feito e uma coluna do que já foi concluído, né? O interessante da plataforma é aquilo que eu falei, a questão de gestão em equipe, que várias pessoas podem visualizar aquilo ali. Nada que uma foto no celular indo para um grupo de WhatsApp também não resolva que todo mundo fique sabendo daquilo ali, né? Não só o problema de ter essa dificuldade com a plataforma. Às vezes você, como a Su falou muito bem, você está sem internet, a sua internet está fraca, não está te deixando acessar aplicativo, compartilhar, fazer ao mesmo tempo online, você vai fazer essa metodologia, cabã, que chama, você vai botar a fazer, fazendo, feito. E aí você vai separar ali, ali você tem o trelo no papel. E aí você não quer compartilhar numa equipe, porque o projeto não é só seu, estou dando um exemplo, né? Você tem um grupinho no WhatsApp, você vai tirar uma foto daquilo ali e todo mundo vai compartilhando aquilo ali, né? A pessoa pode, ah, já fiz essa tarefa aqui, aí bota, vai apagando, enfim, a gente vai usando no papel. Então, se você comprar um planner de papelaria, você tem o Google Calendário, né? E se você fizer um papel com as colunas, como a Su falou também, você tem o trelo, né? E planejamento no geral, essas dicas que eu dei, identificar as questões, separar em grupos, ver o que é muito rápido de fazer, fazer o resto, agendar, a velha e boa agenda de sempre, né? Que você pode, eu gosto muito do planner de papelaria, porque você tem, assim como no Google Calendário, você tem uma ideia visual melhor, tá? Você tem numa folha aqueles eventos todos ali, porque a agenda você tem que passar as páginas, então às vezes você esquece. O planner não, você olha ali pro planner aquela folha inteira e você vê a tua semana toda ali. Eu acho que visualmente dá uma noção gerencial melhor dos teus eventos, porque você olhando, você já sabe o que vai rolar na sexta-feira, então por isso que eu gosto muito do planner. Não tem dinheiro pra comprar um planner, faz com reguinha e lápis ali, só bota a tua semana toda numa folha que você possa visualizar a semana inteira. Eu acho que é isso, Ana. A Su também vai compartilhar com a gente as ideias dela, as dicas dela aí. Não, gente, eu sou muito visual, por isso que funcionou aplicar o, aprender como que funciona o pensamento, né, do trelo, e depois, por ser visual, eu passei isso pro papel, caderninho, prancheta, o que for. Mas eu digo assim, primeiro passo, uma cartolina, porque você vai ter espaço pra colocar observações e vai conseguir fracionar em dois pedaços. Então, tipo assim, colocar esse planejamento da semana, né, tipo segunda, sexta, o que que dá pra ser feito referente ao mês que você tá e os dias, tudo lá bonitinho, quem tiver muita paciência, tipo trabalho de escola, né? Sim, sim. Vai casar ré, faz o calendário bonitinho e a cartolina é grande, na parte de baixo você consegue colocar fazer, fazendo, entregue. Porque você consegue e você pode até botar post-it colado na cartolina, porque o post-it você pode fazer o que o aplicativo faz. você movimenta. Ah, não conseguiu fazer isso aqui? Você tira o post-it da coluna e bota pra outra, enfim. Cara, dá super. Exato. E por mim, gente, é que é isso. Não necessariamente você precisa da ferramenta tecnológica e é isso, né? Quem consegue acompanhar também essa evolução? É complicado, mas usem a metodologia ali do tradicional, cadernão, lápis, borracha, régua, cartolina e fé, sabe? Eu acho que é mais é pegar a ideia, é isso que você falou. A gente tá aqui passando a ideia, aí a gente fica aqui, né, que é do empreendedor também, essa coisa de estar sempre antenada, né? Ouvidos e olhos arregalados, né? Nem bem aberto, é no máximo. E a gente pegar essa ideia e falar, cara, entendi como é que funciona isso, o processo. E aí eu vou adaptar esse processo aí pro papel, pro um caderno, enfim, pro que funcionar pra gente. Sim, sim, exatamente. A Ana também tá comentando aqui, né? É sensacional, Fabíola, eu estou usando o método Caban e me ajuda muito e também estou usando o Planner, principalmente pra hora do trabalho, é isso? Mas além do trabalho, funciona na vida pessoal, sabe aquele momento de, ai, tal dia da semana, tal horário é minha skin care? É isso aí. Aquele tal horário, aquele filme. Hoje eu tô outra pessoa que eu fiz a minha unha, eu fui fazer a unha, eu tô outra pessoa. É só uma unha. Aquele filme que você tá querendo assistir loucamente, gente, se você se planejar, pode ser na semana, não precisa ser só no final do domingo, depois de assistir, depois de assistir Fantástico, né? Então, incluam coisas que vocês nunca pensaram na rotina semanal de vocês, porque isso também vai trazer gatilhos de felicidade pro processo. Então, algo que vocês não esperavam, tipo, tudo que é voltado a entretenimento é só na semana, mas se você planejar, qual que é o problema de você realizar cinco atividades voltadas pro trabalho, outras duas voltadas pra casa, pras tarefas aí, e outras duas no dia pra você, pro seu bem-estar, pra sua autoestima? gente, de verdade, isso não tem preço, assim. E você consegue otimizar, né? Eu também acho que dá um start nos processos, tipo assim, principalmente pro criativo, pra pessoa que trabalha com um pouco mais de processo criativo, né, que alguns empreendimentos exigem mais do que outros, eu acho que o empreendedorismo, no geral, existe muita criatividade da gente, né? Mas existem empreendimentos que são mais criativos de fato, pelo próprio nicho, né, do empreendimento. E às vezes, eu falo até disso num outro encontro, a gente tá ali, preso num processo, tentando resolver, buscando uma solução, um insight não vem. A gente para pra uma pausa, isso ajuda. Então, assim, às vezes você tá ali no processo, e você tá meio que afobado ali, tipo, mergulhado naquilo ali. Aí você vai ver um filme que você imagina, cara, nunca que eu vou solucionar um problema, eu vou ver num filme, e vem um insight ali, naquele momento, do próprio filme, ou que veio porque você parou pra dar aquele respiro pra tua cabeça e tal. A gente não sabe, não consegue perceber enquanto não faz. o impacto que tem, você dar espaço pra tua cabeça respirar, entendeu? Tem que ter espaço pra isso, eu super concordo, acho perfeita essa colocação tua, tem que ter, tem que ter. E aí, gente, o que vocês estão achando, concordam, discordam, querem colaborar, porque é isso, e assim, gente, tem muitos filmes que abordam o tema empreendedorismo de forma leve, fluida, porque é isso, empreendedor é um ser humano, que tem seus atravessamentos, tem sua vida emocional, tem sua vida profissional também, principalmente os que conciliam, então é todo um contexto que vai impactar no seu negócio. E assistir esses filmes dá um conforto no coração, dá um quentinho, sabe? Dá, dá. E é lazer, né, cara, tem que fazer. Dá, 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 ajuda a motivar, sabe? Então, é maravilhoso, gente, porque a gente precisa buscar forças onde não tem pra empreender. Sim. Então, que seja algo saudável, né? Com certeza. Não dá pra gente contratar igual máquina, né? Não dá. Nossa, não, não, porque a gente já sabe, é isso, as demandas existem, as cobranças, principalmente. Então, qual que é o lado bom de empreender, além do processo criativo, o aprendizado, da jornada, que consequentemente a gente acaba compartilhando com outros empreendedores. Isso é o que vai ficar, né? As pessoas que você cria networking, e às vezes uma fala sua, uma fala sua de uma experiência que você adquiriu em uma live, de alguma forma auxilia no processo de outra pessoa. Então, esse movimento que a gente faz aqui, ele é muito, muito forte, assim, eu costumo dizer que é fundamento, né? O fomento ao empreendedorismo, ele traz muitos ganhos pra gente, como ser humano, né? humaniza, na verdade. A gente veio no trelo aqui. E aí, isso aí, Silvana. Isso aí, e se não for trelo, cartolina. Isso aí. Se não for cartolina, caderninho e adapta. Tenta comprar um planner ali, em alguma livraria, porque, livraria, papelaria, né? Porque tem, tem uns designers, assim, incríveis, eu acho que tem. Sim, tem, tem. Ou vou até, vou até dar um pulo do gato. A louca da papelaria. Exato, vou até dar um pulo do gato no sentido de que é isso. Gente, joguem a palavra planner no Google Imagens, vocês vão ver vários formatos, dá pra você ir simplesmente em uma lan house e imprimir, e começar a preencher. Olha aí, e fazer seu próprio planner aí, customizado. então, bora usar o que tem? Porque é isso, Tem planner que é super caro, então vamos entender o que que tá aí na sua realidade. Sim, não, essa intervenção que a Ana Paula fez, essa contribuição em forma de pergunta, foi perfeita pra isso, né? Pra gente fazer esse, essa adaptação, porque às vezes a gente começa a falar e como se todo mundo estivesse na mesma realidade que nós, né? E a gente tá aqui pra, pra tornar isso acessível, né? Não é pra impor regras, a gente sabe que a gente vai passar o conhecimento que as pessoas vão adaptar, e a gente tem que trazer esse universo todo de possibilidades, não só de possibilidades físicas, tipo, porque eu não consigo trabalhar com isso, não dá pra mim e tal, não sei o que, por vários motivos, eu vou usar de outra forma, mas no sentido amplo mesmo, de adaptação pra sua realidade, pra forma como você funciona, né? E tem isso também, cada pessoa tem um processo, tem um, né? E a gente tem que respeitar os processos dos outros, mas é bom trazer essas possibilidades práticas, essas ideias de que, né? De que pode sim acontecer de outras formas. Total, total, total. É isso, minha gente, quem colabora, quem comenta aí pra fazer dessa nossa troca, algo ainda mais construtivo. É isso aí. E aí, e a hora do Merchan, Fabiola? Isso, Ah, tá, vou contar uma novidade pra vocês. Aqui embaixo, tá rodando o meu Instagram, porque eu não tinha contado pra su... Eu tive um problema com a minha página, então agora eu tive que mudar de perfil. Minha página tá inove.empreenderfeminino, tá? Lá no Instagram. Inove.empreenderfeminino. Eu vou fazer uma imersão de Instagram pra empreendedoras. Quem quiser participar lá, a imersão é gratuita, tá? Que eu dou uma amplitude pra galera que tá ainda tentando se familiarizar com essa plataforma que tá comendo a nossa cabecinha, né? Qual? Do Instagram? Do Instagram. que tem muita empreendedora ainda com dificuldade de se colocar nesse novo... Nessa nova possibilidade do Instagram, que é uma plataforma auxiliar de negócios, né? Porque eu vejo as empreendedoras com uma confusão muito grande, que tipo assim, ah, eu vou abrir minha plataforma, eu vou abrir minha página do Instagram, que é o meu negócio. O negócio, ele é além da página do Instagram. Seu negócio tem que existir, mesmo que não seja físico, fora do Instagram, né? Tem muita gente confundindo o Instagram com o negócio. E vou fazer também, tô pra lançar um treinamento aí, Sete Passos pra empreendedoras também. Enfim, tem várias novidades. Se eu fosse vocês, eu ia lá que o bicho vai lá. Tá quente. Quero todos. E, gente, é isso, as lives estão aqui. É um filtro condutor pra causar aquele incômodo, né? O que que eu tô fazendo? Como que eu posso planejar e mudar esse processo? Mas, assim, a Fabi tá aqui à disposição. Você tá vendo ela a partir do foco empreendedor, ela já também tá com vários insights e projetos novos, entendendo as demandas de vocês. É isso aí. todo esse conteúdo é pra vocês e o trabalho dela só existe por causa de vocês. Exatamente. é pra vocês mesmo. Então, eu preciso de vocês lá. Me sigam, compartilhem com empreendedoras que vocês conhecem, que precisam de um norte. Porque, assim, eu tenho um... Eu considero meu diferencial porque eu sou professora, Então, a gente tem uma pegada mais pedagógica da questão da aprendizagem. Então, eu sou muito observadora no sentido de como as pessoas estão aprendendo, o que que tá pegando e tal, não sei o quê. Que também é uma característica empreendedora de perceber as dores, né? Porque nessa... A dor no sentido de demanda, né? De falta. Dessa percepção de demanda pra gente atuar nessas demandas aí. Mas eu, como professora, eu tenho essa questão da aprendizagem. Eu acho que tem um diferencial, tem um tamborogodó diferente aí. Segue lá que vocês vão ver que tem toda uma trajetória ali por trás daquele conteúdo ali. Enfim, vocês vão gostar. Ai, maravilha. A Ana fez uma... Oração, ela que, cara, eu não tinha grana. Aí eu confeccionei um planner no verso de um banner antigo, durex colorido, colocando todos os dias da semana, o mês, e com cinco semanas. Eu uso os post-its coloridos anotando os compromissos. Gente, foi show pra mim. Muito obrigada, menina Sabiola. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Mal posso esperar a semana que vem para estar aqui na sua live. Aê! Que maravilhosa! É maravilhosa! Tá ajudando muito, Fabiola. Você não tem noção, cara. Você não tem noção. Não tem noção. Você vai ver os impactos depois, né? Com certeza. Eu estou muito feliz porque eu vejo essa questão da angústia mesmo, da gestão do tempo nas parceiras empreendedoras e a gente está aqui para isso, né? Para se ajudar, para trocar e tal. Porque a gente cresce no fortalecimento das outras, né? Eu acredito muito nisso de verdade. É a minha pegada. Eu cresço no fortalecimento das pessoas que estão empreendendo ao meu redor. e eu trabalho especificamente com mulheres. Então, eu cresço é nisso. É nesse fortalecimento, é nessa troca e tal. Para mim, está sendo perfeito também. Maravilhoso. Estou muito feliz. De verdade. Amei muito! Gente, maravilha! Só passando alguns informes aqui para vocês. Deixei o link nos comentários referente ao COE, a Central de Orientação ao Empreendedor, quem está precisando aí de um suporte referente à formalização do negócio. Todos os canais estão aí, as informações nos comentários para que vocês contatem os consultores. E também tem a pesquisa de feedback referente a essa live, porque a opinião de vocês é importantíssima no nosso processo e no nosso projeto para a gente continuar trazendo temas aí assertivos para que, de fato, contribua para o processo de vocês para o desenvolvimento do negócio. Então, peço encarecidamente que vocês respondam esse feedback, pois é muito importante para a gente. E é isso, Fabi, sua maravilhosa gratidão a todos que participaram. Semana que vem tem mais. Qual que é o tema, Fabi? Cara, pegou agora de surpresa. Não, mentira. Eu vou falar sobre a questão filosófica de entendimento, vou falar sobre alguns processos, né? Algumas teorias específicas, vou trazer todo o material de acesso de tudo que a gente abordou ao longo dessas lives e fazer esse fechamento também dessa ideia de gestão, adaptação, enfim, vai ser muito bom. Inclusive, fora isso, teremos o Network com a Fabiola também, que acontece no Google Meet na última semana de setembro, para a gente, de fato, vamos embora, galera! para, de fato, a gente ter uma troca que não seja em live, né? Sim, porque no Meet é bem tranquilo ali, é ao mesmo tempo, a galera vai botando as dúvidas, a gente vai já esclarecendo, é o ao vivo, como a Isabela falou, é o quem sabe que faz ao vivo ali, todo mundo trocando e tal, e às vezes, eu não sei, a Su sabe, ou até outra empreendedora que esteja lá sabe, enfim, é Network mesmo, né? É, para a gente trocar e falar o que a gente acha do assunto e dali partir por um plano de ação assertivo para todas, muito espaço de compartilhamento entre mulheres, ambiente seguro ali e afetivo. Eu amo! Mara, a Isabela, dizendo aqui, foi ótimo, meninas, muito obrigada, até quinta que vem, ae, gente! Obrigada, Isa! Muito massa, tragam, tragam, indiquem para outras pessoas, porque as lives ficam gravadas, e é isso, ótima noite, gratidão, Fabi, valeu, galera, muito obrigada! ajudada dupla, deu aula, hoje já teve escola, entendeu? Aí está aqui compartilhando conhecimento, é muito poder, é muita força, gratidão, ótima noite, até semana que vem, beijo, gente! Obrigada, tchau, galera, brigadão, hein? Boa noite, tchau, tchau! Tchau, tchau!